Vamos agora de informações do setor policial, gente, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem 16 mil maços de cigarros contrabandeados. A Daye Oliveira chega agora trazendo as informações pra gente sobre esta apreensão. Daye? Oi, Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Esta apreensão aconteceu na BR-262, durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nesta BR, que faz divisa entre Três Lagoas e o estado de São Paulo. Os policiais identificaram um veículo e pediram para que o condutor parasse. Imediatamente, os policiais viram diversas caixas de cigarro no interior do veículo, que tem placa da cidade de Mirabela, estado de Minas Gerais. O condutor confessou que ele havia pego os cigarros na cidade de Inaviraí, em Mato Grosso do Sul, e que levaria esses cigarros até São Paulo, capital. Mas ele não revelou aos policiais quanto receberia pela entrega do transporte desta mercadoria contrabandeada. Ele foi encaminhado juntamente com o veículo e os cigarros apreendidos aqui para a sede da Polícia Federal de Três Lagoas.